O quadro Fiscalizando de hoje fez uma pesquisa no Ministério Público da Paraíba e verificou que no último dia 20 de outubro foi instaurado um inquérito civil público em relação ao prefeito de Marisópolis, Lucas Gonçalves Braga, por suposta prática de nepotismo na Prefeitura Municipal de Marisópolis. O inquérito civil público é o de número 001-2021-004223, com portaria datada de 20 de outubro de 2021 e assinada pelo promotor de justiça Eduardo Luiz Cavalcante Campos, da 4ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público da Comarca de Souza. Na portaria de instauração do inquérito civil público, o Ministério Público considera a existência de uma denúncia anônima a partir de uma reclamação também formulada pelo Sr. Pedro José Nascimento Neto, dando conta de suposta prática de nepotismo pelo prefeito municipal de Marisópolis, o Sr. Lucas Gonçalves Braga. E segue o texto da portaria, considerando também que há informações recebidas no sentido de que servidores contratados de forma excepcional e ou nomeado para cargos de confiança, de livre nomeação do município de Marisópolis, possuem vínculo de parentesco com o gestor municipal Luquinhas do Brasil, bem como a necessidade de apurar a regularidade de tais nomeações e contratações. Considerando também que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante e de servidor da mesma pessoa jurídica, investido de cargo de direção, chefe e assessoramento, para exercício de cargo em confiança ou de comissão, ou ainda função gratificada na administração pública, caracteriza-se como nepotismo. E considerando que a nomeação de parentesco constitui vício de motivação do ato administrativo, e ainda considerando que há supostos casos de nepotismo na Prefeitura Municipal de Marisópolis, sob a responsabilidade do prefeito Lucas Gonçalves Braga, Braga decidiu o Ministério Público instaurar este inquérito civil público para apurar se há realmente prática de nepotismo no município de Marisópolis. Inclusive, o promotor de justiça na portaria já determinou a notificação do prefeito municipal de Marisópolis para, no prazo de dez dias, a contar do dia que ele for notificado, do dia seguinte que ele for notificado, comprovar a qualificação técnica de cônjuge, companheiro, ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive que exerça um cargo político, comissionado, função de confiança ou quem tenha sido contratado por excepcional interesse público no município de Marisópolis, devendo, no mesmo prazo, comprovar o vínculo de parentesco com sanguíneo ou por afinidade com cada uma das pessoas citadas na delação, apresentando ainda as respectivas portarias de nomeação ou contratos por excepcional interesse público. Ainda no município de Marisópolis, nós também constatamos a instauração de um inquérito civil público em portaria datada de oito de outubro agora passado, sob o número zero quarenta e seis dois mil e vinte, zero zero quatorze setenta e oito, para apurar irregularidades na aquisição de medicamentos no município de Marisópolis. A portaria era um procedimento preparatório e se tornou um inquérito civil público diante da necessidade de apurar e individualizar possíveis irregularidades na compra de medicamentos pelo município de Marisópolis e, consequente, malversação de dinheiro público. Este procedimento foi convertido em inquérito civil público e a portaria está assinada pelo também promotor de justiça do patrimônio público de Souza, doutor Eduardo Luiz Cavalcante Campos. Estas são as informações de hoje do quadro fiscalizando relativo ao município de Marisópolis.